Bate, bate, bate Bate, 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 bate Vamos lá Bate, bate, bate Bate, bate Eu nem acordei, já vou ter que almoçar Eu não escuro o que eles dizem, não escuro o que eles falam Não falo igual, não digo a mãe Eu tenho que falar de gê, nem que toca com cê E, 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 a batomareira Se virei, eu dou barato, vou do sol No ar, na pagoa, no ar, eu tô parado Vou no caixa, eu tenho que ir, eu tô parado No revés, eu sou no ar, eu tô parado Sem balança, eu não quero Dobe o som na praça Da soco, samba e pães Verena da lata Sem balança, eu não quero Dobe o som na praça Da soco, samba e pães Verena da lata O b음, a batomareira Quanto a gente segue sem Correira Não falo igual, samba, franca e alegria e a rastão O que você pensa que eu vou falar Não sabe nem deixa pra lá Um adulto, samba, fã e que é o vereno A porta está na porta, o resto do em cima da rua, o povo olhando a te encontrar Eu te buscava, te entregava, te acompanhava e te mostrar Tá vendo o que há, tá vendo o que há Mas eu tô com descançada, oferecendo a trabalhar É, só oferecendo a trabalhar Mas eu vou chegar, vou te pegar Tá vendo o que há, tá vendo o que há Só que eu avanço, eu tô vendo Eu não vou, só não abraçar Tá com o seu avanço Pementa, loluta Seemat, o seu avanço at, o seu avanço Pementa, o seu avanço Pementa, loluta Obrigada!